Os manos tão partindo pra missão e demorou E o que pegar pegou, pois com eles não tem carro Atrás daquela mata num abismo, num atalho Os vida louca fez um desmanche de carro E toda madrugada os manos descem o morro Se eles der voz de assalto, melhor não gritar socorro Depois de fumar um maqui ou um boldinho dos loucos Os caras vão na febre e nem botam capo no rosto Vão na cara dura, colocar pano nas ruas E não se intimidam, se trombar as viaturas Se a vida é louco, os caras são mais louca Ainda programados pra matar, eles vivem essa rotina Vida louca, vida bandida, vida maldita Entorpecendo a mente, eles trocam e aplicam Vive ostentando, marolando e vai que vai Vivendo esse terror não vão encontrar a paz Vou continuar orando a Deus a toda hora Pra Ele mudar o rumo da sua história Vou continuar orando a Deus a toda hora Pra Ele mudar a sua história Adeus, eu peço em orações Restauro e faz milagre Na vida desses ladrões O crime é um abismo sem fim Se apegue a Jesus, meu mano pra não cair Adeus, eu peço em orações Restauro e faz milagre Na vida desses ladrões O crime é um abismo sem fim Se apegue a Jesus, meu mano pra não cair Os manos tão batendo pra missão e demorou E o que pegar pegou, pois com eles não tem caô Atrás daquela mata, num abismo, num atalho Os vida louca fez um desmanche de carro E toda madrugada os manos descem o morro Se eles der voz de assalto, melhor não gritar socorro Depois de fumar um maqui ou um bolinho dos louco Os cara vão na febre nem botar capo no outro Vão na cara dura colocar paninho nas ruas E não se intimidam se trombar as viaturas Se a vida é louca os cara são mais louca Ainda programados pra matar Eles vivem essa rotina Vida louca, vida bandida, vida maldita Entopecendo a mente, eles trocam e aplicam Vive ostentando, marolando, vai que vai Vivendo esse terror, não vão encontrar a paz Vou continuar orando a Deus a toda hora Pra ele mudar o rumo da sua história Vou continuar orando a Deus a toda hora Pra ele mudar a sua história Adeus, eu peço Em orações, restaure e faz milagre Na vida desses ladrões O crime é um abismo sem fim Se apegue a Jesus, meu ano pra não cair Adeus, eu peço Em orações, restaure e faz milagre Na vida desses ladrões O crime é um abismo sem fim Se apegue a Jesus, meu ano pra não cair Me perfeita Me perfeita Adeus, eu peço Em orações, restaure e faz milagre Na vida desses ladrões O crime é um abismo sem fim Se apegue a Jesus, meu ano pra não cair Adeus, eu peço Em orações, restaure e faz milagre Na vida desses ladrões O crime é um abismo sem fim Se apegue a Jesus, meu ano pra não cair Me perfeita O crime é um abismo sem fim O crime é um abismo sem fim